Aprove as suas esposas, apoiem suas mães, apoiem os policiais, apoiem os reformados que estão na porta dos batalhões, as senhoras, a família, filhos, não vamos trabalhar. Você pedir pra minha mulher, eu tenho certeza que ela deixa, ei, tu quer beber? Não quero não, não quer porquê, vou nada não, tu quer fumar? Não quer porquê, vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não, vou não, quero não. Não quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não, não, rapaz, eu tava te esperando, bicho, tu vem dizer que não vai? Aí, Xandinho, vamos lá, é assim, me leva lá em Marli, cara, meu sonho é tomar o Ana Marli, sucesso! Ah, caminhão! Ei, no teu carrão, vamos curtir, vamos lá, beber de montão, e aí lá em Marli, tem cabeça de galo, venha! Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Região, que banda surpresa, com aviões do morro, vai Xandinho. Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não